Obrigado, senhora presidente. Eu, o deputado Flávio Serafim já fez um apelo para que a gente pare com a guerra. Temos que combinar também com os traficantes, temos que combinar com os marginais, porque toda a vida, realmente, ela é muito preciosa. Vida da jovem de 13 anos, como do policial, também tem o seu valor. Todos nós sabemos que existe uma guerra. E aqui, muitas vezes, eu que conheço muito bem as comunidades, porque cansei de fazer eventos, quando se fala da Cidade de Deus, foi falado, citado Cidade de Deus, infelizmente, o projeto tem que ser revisto, porque as unidades de polícia pacificadoras, esse modelo faliu, esse modelo acabou. E o que a Cidade de Deus tem lá hoje é, na verdadeira, na minha ótica, é uma política de fachada de segurança pública. A UPP fica na frente, os marginais ficam na parte de trás, e quem já entrou na Cidade de Deus, aliás, tem muita gente que fala, mas não conhece as comunidades. A Cidade de Deus tem um lugar, presidente, que é conhecida como Rocinha 2. É equiparável à Etiópia, onde as crianças disputam comida com os porcos. E é a dois quilômetros da Miami brasileira, que é a Barra da Tijuca. A Cidade de Deus tem lugar, como é no Karatê, aonde sequer o policial hoje vai, porque ali até o Papai Noel é enquadrado. No final do ano, a gente promovendo uma festa, o Papai Noel foi enquadrado pelos marginais. E a gente fica aqui, muitas vezes, fazendo discurso. Claro que toda a vida, ela não tem preço. É uma desgraça uma pessoa que perde, ainda mais, como foi o caso de uma jovem de 13 anos, mas qualquer criança que morre de bala perdida, ou qualquer cidadão. Mas nós temos que ter também o entendimento que essa guerra não é só a da Polícia Militar. Parece que, por exemplo, bala perdida, só sai do fuzil da Polícia Militar. Parece que os policiais, que parecem, às vezes, dentro de alguns discursos, que eles são os que causam a guerra. E, na verdade, eles são parte de uma guerra que, muitas vezes, quando saem de casa, não sabem se vão voltar. E aqueles que estão, sim, aqui o discurso da descriminalização, eu acho muito engraçado quando citam o Uruguai. O Uruguai é do tamanho do Meyer, um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Quando se fala os estados americanos que estão liberando a maconha, olha, a descriminalização da maconha. Ou, enfim, eu fico até assustado, porque eu já ouvi falar da questão da cocaína. Vamos, porque, como se fosse acabando, descriminalizando a maconha e a cocaína, o traficante só vende isso. A guerra do tráfico vai acabar. Enfim, as anfetaminas, e aí a gente tem aí as drogas mais agressivas, como é a questão do crack. Eu fico muito preocupado e assustado. Sábado, estive na cidade de Deus, aliás, em Jacarepagó, numa reunião que o prefeito Crivella reuniu a população de Jacarepagó para ouvir os pleitos do cidadão. E nessa reunião, presidente, estávamos lá alguns secretários, eu, como deputado, tinha uns, eu acho, oito vereadores da cidade do Rio de Janeiro, e dentro das questões colocadas, foi falado da segurança pública. Aliás, o prefeito resolveu entrar nessa luta e é importante que todos os prefeitos entrem na política justamente da paz de que, por exemplo, a prefeitura do Rio de Janeiro tem que olhar as ruas que não estão iluminadas, que precisa melhorar a iluminação, podar as árvores, porque todos esses ambientes dificultam a questão da segurança. torna o ambiente propício ao crime. Mas, olha, a segurança pública é do âmbito estadual, mas nós temos que discutir, por exemplo, a questão do governo federal, como é que essas armas entram no Brasil. Então, é realmente chamar a reflexão, de novo, o cidadão que fomenta a violência usando drogas, porque para matar, vejam, por exemplo, alguns marginais foram para um bar e resolveram brigar porque o cara era argentino e aí, com um soco mortal, matou aquele atleta argentino. A violência está tomando conta das pessoas. As pessoas estão se matando porque o cara me esbarrou. Esse é um cenário de reflexão. Então, o prefeito Crivella, entre todos os temas colocados, nós poderíamos, por exemplo, discutir a questão da saúde pública, que é de âmbito municipal a UPA da Cidade de Deus. A Cidade de Deus, em Jacarepaguá, nós temos apenas dois hospitais públicos. Um, Cardoso Fontes, que é um hospital federal que, infelizmente, apesar do trabalho brilhante dos profissionais, está ali sucateado. E o outro hospital municipal, Lourenço Jorge, que foi criado pelo ex-prefeito César Maia com a visão de atender uma população de 400 mil pessoas. Hoje, Jacarepaguá tem um milhão de habitantes. E eu fiz esse apelo ao prefeito Crivella. Mas ele disse, não, deputado Tio Carlos, a população está pedindo que a gente entre na segurança pública. É verdade. Mas, do que isso, deputado doutor Juliana Nelly, nós temos um enfrentamento diário. Claro que toda a sociedade se assusta quando uma criança morre da forma que aconteceu. Mas nós precisamos olhar também a questão dos policiais. O 18º Batalhão, que é de Jacarepaguá, tem índices que atendem as expectativas do cidadão. Para uma população de um milhão de habitantes, nós temos ali o 18º Batalhão, que atende Jacarepaguá, na sua maioria, e temos o 31º, que atende Barra, Recreio e Região das Vargas. Tanto o Coronel Figueiredo, como o Coronel Scalione, e mais a sua tropa, têm trabalhado muito. Mas quando, por exemplo, o Estado se faz ausente, porque na Cidade de Deus, deputada Fatinha, que preside essa sessão, o Estado está ausente. lá, por exemplo, não tem um projeto de esporte para as crianças da Cidade de Deus. O CRJ, que buscava, já termino, senhora presidente, uma política pública para os adolescentes, está praticamente fechado. A escola estadual, que trataria o ensino médio, está para ser, quer dizer, está para uma construção há três anos se arrastando. Então, nós precisamos, sim, que o Estado se faça presente, porque essa política desse enfrentamento, ela acontece principalmente pela responsabilidade, aliás, pela irresponsabilidade do Estado, à medida em que não oferece nenhuma ocupação para os nossos jovens. Num local que se fecha a escola, que se fecha o centro de assistência social, que o hospital, por exemplo, a clínica da família, atende mal. Quando, por exemplo, a UPA não tem pediatra. Quando a UPA da Taquara está os trancos e barrancos funcionando dia sim, dia não. Essa é uma guerra. Então, um somatório de tragédias como essa, tragédia de uma criança não ter como estudar, tragédia de um cidadão, por exemplo, não ter saúde e qualidade. tragédia quando os policiais vivem nessa guerra e tragédia quando o discurso é muito bonito, mas na prática o cara quer fumar o baseado dele, o cara quer cheirar o pó dele e esse mesmo quer paz. Então, senhora presidente, eu termino a minha fala. Violência, nós todos temos que participar. O cara aqui sempre está dizendo, claro, não podemos apoiar atos impensados e responsáveis de alguns policiais que desonram a farda, mas na sua grande maioria nós temos é que louvar e dizer sim aos policiais absolutamente. Seu ofício é um ofício que muito nos orgulha à medida em que toda a tropa faz o trabalho com dignidade. Infelizmente, que esses maus policiais que jogam a corporação na lama, esses precisam ser polidos. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente.